Hello, hello pessoal, Trevor aqui e vamos montar nossa equipezinha aqui do torneio hoje Torneio, eita sim, que estrela, é o pior torneio pra mim, cara Todas as habilidades são definidas para muito rápido Aí você adivinha quem aqui vai estar como central? Aham, ela mesma Telúria Todos os elementos são permitidos Todos os elementos são permitidos E aí agora? Quem seria um bom central aqui? Não sei, cara Hum Hum, vamos ver aqui Primeiro vamos começar Com a galera mais de baixo, né? Se eu fosse botar os aeroes três estrelas aqui na minha defesa Sem dúvida nenhuma Eu usaria o Janique Como central O Janique Não É, podia ser o Janique Usaria aqui Usaria aqui O... Meu Deus, cadê ele? Esse cidadão aqui Desse jeito aqui Acho que colocaria Deixa eu ver Um... Aqui tem que ser porrada, velho Porrada logo do início ao fim, tá? Vamos ver aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Essa fada Deixa eu ver quem mais aqui Vou botar aqui o Shoshin Porque ele reduz a geração de mana E... Calma Grivel Seria nessa ordem aqui Qual seria a ideia? Janique ativar logo Deixava lá o pessoal queimando Essa meninazinha aqui Quando ela ativa Ela trava o mana Esse aqui Reduz a geração de mana Esse daqui Ele reduz a defesa E compartilha o dano Para os inimigos Ele ativou uma vez O Janique vai ativar Na sequência Rebater muito Um dano compartilhado Com a defesa baixa lá Esse cara Para reduzir o mana, né? E aqui para dar vida Para a gente E ataque Seria uma boa Uma boa opção Outra opção Seria O Gunnar Só que dessa vez Ele equipado aqui Normal Acho que Deixa eu ver Botaria aqui O Bior Essa fada aqui E falta também aqui Um vermelho Não, aqui eu faria assim Bauchan E essa fada Mesma coisa O Bauchan aqui Ele Reduz aqui A geração Ele Ganha mana Para ti Reduz o mano Dos inimigos O Gunnar aqui Ele vai te aguentar Porrada É claro É claro que Isso é debufável Mas tudo bem O Bior Aqui porque ele bate em dois E de repente Se for Alvo For luz, né? Pode ser interessante Pode ser interessante Aquelas duas equipes lá Podem compor bem Quatro estrelas Central Um bom central aqui É o Rigarde, cara Incrível que pareça Ou Tiburtos Tiburtos Ele pune, né? Outro central aqui Que seria interessante Do lado de Tiburtos Seria a Sônia Com traje Ou sem traje Tanto faz Nevo aqui Para reduzir A geração de mana Colin Para dar aquela Aquela esfriada Lá no povo E aí Eu estou aqui Prezendo só de um verde E aí eu colocaria Aqui o Melendor A Sônia Ela debufa A Sônia com traje Debufa Os teus males de status O Melendor Tira os reforços Dos inimigos Névoa Reduz a geração De mana E ainda É Eles Eles Perdem Trinta e quatro por cento De defesa Né? Tiburtos Porque ele já Chega batendo Mas o Tiburtos Aqui Ele tem a vida Pouca E tem a defesa Razoável Colin Pelo amor de Deus Preciso explicar Bateu aqui Com uma defesa Baixa É uma porrada Isso aqui Seria uma opção Outra opção Seria o Regarde no centro Poderia botar aqui Ali o X Aqui E do outro lado Aqui O Colin Já que não vai fazer Tanta diferença Aqui ele está Ativando muito rápido Aqui eu colocaria O O Goril O Goril Não O Kiril Cadê ele? Mas Aqui O Kiril De verde Aqui Poderia colocar Aqui Ou O Peter Ou Cadmon Ou Minha nossa Cadê meus heróis O Hansel Isso aqui Também seria Uma boa equipe O Rigarde normal Também joga Aqui Tá E se tiver Com emblema Olha aí A defesa Vai lá Pra cima Isso aqui Seria uma boa equipe Outros heróis Centrais Que você pode Colocar Aqui Que tem Um skillzinho Bem apelona O Yubu Dá pra Jogar Aqui Deixa Eu Ver Poderia Colocar Do lado Aqui Um Strava Mana Dessa Forma Aqui Ó Tarei o Chacal Aqui Porque o Chacal Ele Tem a Chance De Desviar E Aqui Faltaria Só um Azul Que Eu Poderia Colocar Aqui Ó A Sônia A Sônia Pode Tirar O Buff Do 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 Yubu Né Hum Pode ser Deixa eu Ver Aqui É Tá Boril E Ressel É Uma Outra Forma Também Pra Você Colocar Dois Travadores De Mana E Não Isso Aqui Não Ia Ficar Legal Não Porque O Yubu Ele Reduz Ele Aumenta A Tua Defesa E Aqui Ele Reflete O Dano Recebido Então Ele Ia Receber Pouco Dano Ia Dar De Volta Pouco Dano É Não Seria Interessante Não E O Junto Com Boril Não É Então Nesse Caso Aqui Nesse Caso Aqui Ele Ia Botar Um Green Ou Até Mesmo A Sônia Uma Outra Opção De Quatro Estrelas Boril No Centro Aí Refletindo Tudo Bem Rápido Jogando Do Lado Dele Tiburts Aqui O Flanco Direito Colin Aqui Belendor Principalmente Se for De Traje E Falta Um Amarelinho Aqui Poderia Botar Ali O X Ou Então A Névoa Tanto Faz Ficaria Bom Esses São Os Melhores Centrais Que Imagino No Torneio De Mana Muito Rápido Quatro Estrelas E Três Estrelas Alixir Também Poderia Jogar Bande Flanco Se Ela Tivesse Emblemada Mas Né Nosso Caso É Cinco Estrelas O que Eu Posso Fazer Aqui Meu Deus Tá Eu Posso Botar Aqui O Rendal Onde Eu Botar Minha Equipe De Defesa Aqui Poderia Colocar Minha Equipe De Defesa Deixa Eu Ver Uma Coisa Caravel Ativando Muito Rápido Vai Ser Bem Bem Escroto Velho E Então Aqui Deixa Eu Ver Eu Usaria O Quintos Aqui Na Asa Direita Infelizmente É Isso Que Eu Tenho Ou Então Cara Eu Poderia Tirar Neife Daqui Mas Neife Seria Bom Porque Ela Corta O Mano Ela Corta O Barato É Eu Eu Acho Que Eu Vou Sim Eu Vou Sim Para Esse Torneio Vai Ser Um Torneio Que Vai Aparecer Teluria Pra Caramba Velho Pra Caramba Posso Botar Aqui O Aruna Vai Aqui Ele Vai Ativar Mais Rápido Seria Uma Boa Seria Uma Muito Boa Opção Essa Mocinha Já Daqui A Pouca Ela Está Pronta Para Poder Tirar Os Minions Da Galera Tcham 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 O Ideal Aqui Não Repita Heróis Tá Da Mesma Cor Já Que Todos Os Elementos São Permitidos Então A gente Vai Assim É Acho Que Isso Seria Uma Boa Opção Eu Estou Estou Aqui Com Quatro Heróis Que Bate Em Área Ativando Muito Rápido E O Rei Dar Ali Para Ficar Dando Energia Muita Energia Muita Energia Enfim Acho Que Eu Vou Sim Acho É Uma Boa Opção Espero Então É Isso Aí Tá Espero Que Tenham Ajudado Aí Algumas Explicações Sempre Sempre Percebam Isso Tá Gente Todos Elementos São Possíveis E Definido Para Mana Muito Rápido Beleza Então É Isso Se Inscreve No Canal E Segue No Instagram Trevor Empires Beleza Até A Próxima Boa Sorte No Torneio Para Todos E Tchau Tchau